Música 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 Estamos aqui em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, acompanhando de perto toda a movimentação do Náutico nesta intertemporada. Hoje pela manhã, os jogadores realizaram um treino no estádio Nazarenão. Música 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 Magrão, volante do Náutico. Bom Magrão, primeiro treino, realmente hoje no campo. Primeiro contato de você. Como é que foi esse primeiro contato de você com os jogadores do Náutico? Para mim foi tranquilo, foi bom. Até essa intertemporada para mim vai servir para conhecer ainda mais os jogadores, conhecer ainda mais o grupo, comissão técnica. Tentar me adaptar o mais rápido, entrosar o mais rápido possível com os jogadores. Então para mim, além da parte do treino físico, que é importante no meu caso, que venha desses 20 dias que estou parado, também é muito bom para poder conhecer o grupo, para poder conhecer os jogadores e tentar entrosar o mais rápido possível. Mesmo, eu percebi hoje, desde ontem, que apesar de você estar pouco tempo aqui, parece que você já tem uma intimidade muito grande com sempre brincando. Você é assim mesmo, descontraído, faz amizade fácil com o resto dos jogadores. Não, cara, acho que o futebol, quanto antes você tentar se adaptar, ser a nova casa, quanto antes você conseguir se entrosar com os jogadores, mais fácil fica para você jogar dentro, para entrar dentro de campo. Então é o meu jeito também, e principalmente também porque, apesar de falar de um dia, um dia e meio, eu fui muito bem recebido pelos jogadores, desde o primeiro contato no vestiário, ontem pela manhã, até hoje eu fui muito bem recebido. Então isso também me deixou à vontade para brincar, tem alguns jogadores como o Martinez, que eu joguei muitas vezes contra ele, não jogamos junto, mas temos amizade dentro de campo, de jogar um contra o outro, Derley jogou comigo no Inter. Então eu tenho alguns jogadores que eu já conhecia e também fui muito bem recebido aqui. Nesta semana o Norte vai participar de uma competição chamada Eco House, junto com América, ABC e Alecrim. É um bom teste já para essa temporada também, já para se adaptar. Eu gostaria que você falasse sobre esse torneio em si. Para mim é como se fosse já o início brasileiro, porque para mim esses três jogos vêm no momento muito certo, para mim tentar me adaptar, readaptar de novo ao futebol brasileiro. Não que eu passei minha vida toda no futebol brasileiro, só esses quatro anos que eu estou longe, mas para mim esse torneio, esses três jogos, para mim é de suma importância para tentar me readaptar o quanto mais rápido e também para tentar me entrosar com os companheiros. Após realizar o soccer teste no estádio, pela parte da tarde, os jogadores estão aqui na praia realizando a última parte do trabalho de hoje. Acompanhe nas imagens como foi. Acompanhe nas imagens como foi. Acompanhe nas imagens como foi. Acompanhe nas imagens como foi.